Música Música Vê se já viu ventilador fazer isso aqui Música Roscou Roscou, roscou, roscou. Oxi, a moça... A impressão minha é que a moça tá com a calcinha no bolso, andando de olho fechado pela rua. Ela tá com fone de ouvido. Que ouvido tá com... Eu achei que era ela que tinha peidado. Que horas vai ser os 20x20? 8 horas da noite. Um ponto. 776.420 pesos. Essa é a recordação para esta nova edição do Superclásico do Futebol. Partindo! Segundo falei. Depois jogou um Vava antes? Não, tá normal. Vava vai só estressar. Já pegou. Já pegou. Já pegou a bíblia. Caraca, que merda, hein? Minha irmã que fez o macarrão. Para, Pedro. Para. E botou coco ralado no macarrão. E fez o que era queijo. Não, não é barulho, né? Não, não é barulho, né? Não, não é barulho, né? Tupla ancao de nangu... Hihihihitar! Nossa, mano! Não, não é barulho, né? Não, não é barulho, né? Tani começou a fazer beat tênis. Seu caralho! Bacana. Bacana, não é barulho... Bacana. Bacana! E Thor Bacana, e minha mãe que não aguentou o calor... Pô, como é que fica a cara de quem cai de cara se... da geladeira. Tirei as coisas da geladeira e entrei dentro dela. Aí, ó, tirei... Entrei dentro dela. A porta lá, aqui, ó, aqui dentro. Tá com falta de ar, tá com calor. O que é que tu mais gosta de fazer aqui na cidade? Pegar a mulher, né? Mas tem alguma estratégia, assim, quando chega nela? Tu pergunta se ela gosta de pão, mano. Se ela gostar de pão, é a sua. Por que gostar de pão? Porque pão é barato, né? Dá pro cara pagar, né? Mas agora se for pizza, essas coisas, não dá pro cara pagar, né? Vai sustentar a menina só na base do pão? Pão, creme crack, café, cuscuz com ovo. Mano, que delícia é esse? Não, o que é isso? Tá louco? Grita, 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 grita. Você tem que conseguir a roça com ovo. Grita, grita. Ah! Como? Como, mano? Que porra é essa, cara? Música Tá bom! Meu amigo, meu amigo, eu ia fazer... Põe, você explodiu um tapa, pô. Vem aí, a formiga jogadora de fogo liberado. Fogo liberado. Música F*** Cala a boca e escuta o som da minha carteira de cigarro. Não, meu irmão, não tô acertando nisso não. O cara tá esperando o sinal abrir, meu irmão. E sentou ali na soma, certo é isso. Pelo amor de Deus, mãe. Tá ali de capacete, ninguém nem vê. Errado não tá. Errado não tá, pô. Não, isso aí tem alguma coisa que foi modificada em vídeo. Não é possível, véi. Ô filho, tá certo. Você tem certeza que não tá tá certo? Tá certo a roupa que tá vendo? É. É. O filho era pra ver com a sua roupa. Você me falou que era, filho, olha aqui em sua roupa. Tem certeza que o professor deixou ver com a sua roupa antes? Sim, pessoal. Cara... Só ele de Homem de Aranha. Eu vou te ver. Meu Deus! vai. você vai? eu saquei essa hora oh meu aooooo aaaaaaah aaaaaaaah Se você parar é pior o jeito que você vem pra cá você vem ali vai onde vai esse cabo na cama ali me corre vai ver Geis tá incripado? tem que vir incripado e se caia não dá nada não Pode vir gripado aí, cegadinho A água não tá tão fria Nossa senhora Nossa senhora Aí não tem como também Da próxima você dá um mergulho e deixa a bicicleta Meu amigo Olha o que ele tem aqui Deixa eu ver pai Olha gente Galera, estamos aqui em São Paulo O calor tá demais, 37 graus Tá tão quente que eu vou fazer até mesmo o ovo Caralho Não, até que dá certo Mas não deve ficar bom, né mano Só põe um solzinho aqui agora E tá perfeito, entendeu Imagina como a gente vai cozinhar hoje Por que não ficaria? Porque tipo uma hora ou outra a panela não vai receber o calor todo Mas se a polícia parar isso aí também Você vai levar do preso, multa Mas não prende, né Mas não vai fugir, né Eu quero saber Ai, vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai Ai, vai Ai, ai Que faz isso, senhor? Senhor Tchau